O Senhor manda lhe dizer que ele vai bater esse martelo a teu favor Eu não sei se é uma causa na justiça, eu não sei qual é a tua petição Você pediu uma resposta ao Senhor Você pediu confirmação da parte de Deus E Deus me trouxe aqui pra dizer a sua resposta das suas orações Receba, é martelo batido e o prego vai ficar de ponta virada Pra que ninguém venha puxar esse prego, não tem como O martelo bater já é difícil, imagina só se o prego virar Deus tá dizendo, vou bater o martelo que já é impossível arrancar o prego E ainda vou dar uma viradinha, vou enroscar o prego Pra que seja impossível pra ninguém meter o nariz nessa tua causa Receba e tome posse, porque o Senhor é que é o teu juiz Eu julgo a tua causa Eu sempre julguei e não vai ser essa que eu vou deixar de julgar Deus tá julgando tua causa nesse dia de hoje Escuta só, digite aqui nos comentários O meu Deus bateu o martelo a meu favor O Senhor manda lhe dizer Eu desço hoje com resposta nessa causa Receba em nome de Jesus Isso.